E aí mano, como é que você tá? Tudo bem com você? Quem tá falando aqui é o Fernando do canal Família Godz Eu vim aqui mandar um papinho rapidão pra você no começo desse vídeo É o seguinte mano, como você viu recentemente eu fiz um vídeo fazendo uma trollagem com a minha esposa O que que acontece? Nessa trollagem eu depois liguei pra alguns parentes meu E você vai perceber a razão de cada um Então mano, aguarda um pouquinho o vídeo porque ele tá guardado Mas primeiro eu preciso fazer muito essa tag mano Se você não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho que fica aqui embaixo e inscreva-se Porque é o seguinte mano, é de graça e você vai ajudar muito aqui esse canal a crescer E eu conto muito com isso, beleza mano? Eu tô querendo chegar a uma meta de mil inscritos e só você pode ajudar moleque Então tamo junto, espero que você goste desse conteúdo E vamos lá mano, vem comigo Bom, vamos lá mano, a tag de hoje é escola Eu ainda não sei muito bem, eu li só mais ou menos por cima das perguntas E a tag de escola é o seguinte Como você era nos tempos de escola? Então eu vou contar pra você um pouquinho como eu era nos tempos de escola Quem era você na escola? Como você era? E como era a sua escola? Bom mano, é o seguinte, eu estudei em duas escolas A primeira escola onde eu estudei era muito legal Eu sempre fui, mano, eu sempre fui da parte, tá ligado? Eu sempre fui zoeirão na aula Então, minha escola mano, pelo menos as duas que eu estudei era muito da hora Os moleque eram super gente boa e eu sempre fui meio misturadão, tá ligado mano? Então é isso mano, a minha escola era muito da hora Qual era a sua tribo? Bom, eu acho que eu acabei de falar um pouquinho A minha tribo era do fundão, mano Eu tipo, era aquela pessoa que ficava entre o meio e o fundo Eu nunca gostei de estudar muito na frente, assim, de cara com a lousa Não, a professora fica muito, ó, de olho Então eu era da galera do fundão No recreio, onde era mais fácil de te encontrar? Onde era mais fácil de encontrar? Mano, eu ficava circulando, velho Ficava circulando demais, mano Eu queria, tá ligado? Eu queria trocar ideia Eu queria ir lá falar com o outro moleque da outra sala Então, mano, eu sempre, tipo, sempre fui bem comunicativo, assim, com a rapaziada Eu, assim, lógico, tem aqueles momentos de vergonha, mano Mas, velho, eu tava rodando pelo, mano, eu tava rodando pelo Pátio, mano Queria me encontrar, você ia ter que rodar atrás de mim, irmão Já namorou ou ficou com alguém da escola? Isso é meio pesado, né, cara? Amanda vai ver esse vídeo aí, vai ficar meio pesado Bom, mano, eu já fiquei com uma menina da escola, assim Eu era apaixonado por uma menina na época da escola, da minha sala E essa menina não queria namorar comigo E essa menina não queria namorar comigo Ela ficava só jogando pra depois, jogando pra depois E aí eu fui, conheci uma amiga dela, fiquei com a amiga dela E depois ela falou que não queria ficar comigo porque eu fiquei com a amiga dela Então, muito obrigado Já fez alguma coisa escondida ou contra as regras ou já cabulou aula? A única coisa que eu mais gostava de fazer era inventar que eu tava doente pra mim não ter que ir pra escola, mano Já aconteceu também de várias vezes eu ir na porta da escola e não sentir vontade de entrar E voltar pra casa e falar que não teve aula Ou falar que o professor liberou Ou falar que não tinha aquela quantidade de pessoa pra eu ter que entrar na escola Então eu acabava voltando pra aula ou pra casa Então eu acho que isso era cabular, né? Se lembra de alguma modinha que você seguiu, mano? Modinha que eu segui, ó, é o seguinte Eu não teve uma época que eu gostava de dançar black, tá ligado? A gente chamava de black, aquele break dance Então, mano, é assim, tá, calma, calma, não me zoa não, cara Eu fiz isso já, assim, é, eu já fiz isso Vou ser bem sincero Então o que que acontece? Nessa época, mano, a gente usava umas roupas meio largas, né, mano? E eu não tinha condições Então o que que eu fazia? Minha modinha Eu catava uma blusa de moletom Uma blusa, ela podia tá rasgada, mano A blusa tava rasgada na época, era complicado Então ela podia tá rasgada na manga ou aqui Não importava, porque eu colocava uma moletom Eu colocava uma camiseta por cima da moletom Um detalhe, esse moletom tinha que ter touca, irmão Se não tivesse touca, eu não usava desse jeito Então ela tinha que ter touca Eu usava uma calça bem larga, mano Acho que cabia um, sei lá, um 5 Fernando dentro daquela calça Porque também eu era só o palito, mano Era muito magro, Jesus, mano Acho que uma vez, mano, o cara falou pra mim Rapaz, se eu amarrar uma linha em você É uma rabiola que solta com o vento que tá batendo É pra você ver, velho Era, era, eu era muito magro Então, é isso E aí eu catava, mano Eu ganhei um sapato Que ele tinha um cardaço Que era da grossura de um dedo, mano Mais um dedo Olha aquele dedo mesmo Tá ligado? Aquela chapuleta de dedo E aí eu usava dessa forma Sapato de skatista Com cardaço de 1 metro Calça larga Que cabia 5 de mim Blusa de moletom Com camiseta por cima, mano E olha que na escola Eu não podia entrar de boné, velho Mas eu adorava usar boné na escola Qual foi o melhor e o pior dia? Mano, o melhor dia na escola Era quando eu chegava no começo do ano E eu via que era a galera que eu já tinha estudado Tá ligado? Eu já cheguei a dar muita sorte, mano Eu acho que eu já cheguei a trocar duas pessoas só na minha sala E eu peguei quase a galera toda Eu não sei se era, tá ligado? Ou o motivo Eu sei que eu peguei aquela galera E falei, mano, eu não acredito Mano, tá todo mundo aqui Isso foi muito gratificante, mano O pior dia, velho O pior dia foi Eu acho que foi uma vez que eu briguei na escola, mano Eu briguei na escola E eu, tá ligado? Essa é uma história também um pouco longa Mas eu acho que esse foi o pior dia que eu tive na escola Olha essa pergunta, cara Se envolveu em algum tipo de briga ou movimento protesto? Bom, então vamos lá Já que a pergunta vai ser dessa forma Eu vou terminar o que eu tava falando Eu briguei com um moleque na escola, mano E tipo assim Eu tava conversando com uma menina Que eu achava legal e tal Aí esse moleque veio e me empurrou Eu caí A menina deu risada Eu fiquei com raiva E fui lá pra tirar satisfação do moleque A gente discutiu e ele acabou brigando Por que esse foi um dia muito ruim pra mim? Porque eu encontrei esse moleque há uns tempos, mano E eu acho que ele sofreu um acidente, tá ligado? E ele acabou tendo uma dificuldade, mano Ele ficou deficiente Ele ficou com uma perna maior que a outra E o que que acontece? Depois de um tempo disso Alguns moleques queriam se aproveitar dele E eu acabei não deixando Então assim Foi uma coisa ruim que aconteceu Mas foi uma coisa que eu sinto Que me deu um sentimento maior assim De ajudar aquele moleque Então eu evitava às vezes que Os moleques que eu conhecia Zoassem ele Então eu acabei, tá ligado? Quebrando esse gelo aí Tipo, apoiando ele dessa forma Mas foi um dia muito bad Que foi o dia que eu brei com esse moleque, mano Sua escola tinha alguma lenda? Tipo, loira do banheiro? Você tinha algum medo da escola? Na época da loira do banheiro, mano Eu sei que Eu ouvia muito falar dessa lenda Eu não ia no banheiro sozinho na escola, não Eu, tipo, esperava dar um intervalo Na hora que entrasse uma galera no banheiro Eu também entrava Porque, mano Teve uma vez que eu entrei sozinho no banheiro E eu ouvia, tipo, barulho de estralo Sei lá, dentro Alguma coisa Eu acho que alguém O cara podia estar cortando a grama do lado de fora, mano E eu ficava em choque Falei, não, mano Então eu fiquei com muito medo E tinha a lenda da loira do banheiro lá Essa lenda Era que você Dava três chutes na privada Três descargas E falar três palavrão E ela aparecia E o malandrão aqui Foi e fez isso, tá ligado? Então eu fiquei com medo de ela aparecer, né Sofreu ou causou bullying alguém? Assim, a gente era muito brincalhão Eu não considero a brincadeira que eu levei na escola de bullying Porque isso nunca foi duradouro Pra mim, pelo menos, nunca foi duradouro, né Então eu sempre soube relevar a brincadeira, cara Eu sou uma pessoa extrovertida Mesmo que a pessoa brincava comigo Eu brincava com a pessoa E aquilo ficava de momento Às vezes durava um pouco Mas nada de exagero E nada que viesse me afetar Ou afetar essa pessoa, entendeu? Então, mano É isso, cara É isso Como era a sua performance Em apresentação da escola? Curtia? Mano, apresentação da escola Eu vou te dar um exemplo Só de uma coisa Pra você entender O porquê Tipo, mano Teve uma vez Eu ficava o ano inteiro Sem fazer nada, cara Chegava no terceiro semestre Então, pra você entender Minha performance Foi assim Todo o terceiro semestre Que eu chegava A professora falava Fernando Eu não sabia que você era Tão inteligente assim Tipo, mano Como assim, cara? Tudo bem Eu sou bagunceiro Mas como? Como assim, cara? Como assim? Então, dá pra você ter uma noção Tipo, mano Do tanto que eu Véio Que eu era bagunceiro, mano Eu era muito Eu era muito zoeiro na escola Do que você mais lembra Nesse tempo? Mano Eu lembro da galera, mano Eu lembro da galera Eu lembro das brincadeiras Da inocência Mano Tipo assim Na moral A escola era um escape, mano A escola, assim Entre a minha Quarta Quarta e oitava série Tá ligado? Aqui hoje vai Se eu não me engano Hoje já tem a nona A gente Eu parei É isso Da quarta A oitava série, mano Aquilo era um escape Era muito show de bola Os moleques A gente zoava tanto, mano A gente brincava tanto Se divertia Cara, o negócio De fazer trabalho em casa É muito show de bola, mano Você tá ligado? Você ir na casa do seu amigo Fazer um trabalho Tipo se preocupar Em fazer uma pesquisa Na minha época Não era nada Era impresso, tá ligado? Mano Eu não sou velho Mas tipo A gente tinha que recortar Fazer uns recortes A gente escrevia Agora hoje o trabalho É mais impresso Você cola na internet Faz uma pesquisa E aí o que saiu lá Você pega Acha que tem a ver Com o seu trabalho Envia Manda pra professora Na escola E ela avalia Tá ligado? Hoje Antes não era muito Dessa forma Que a gente fazia Teve algum professor Ou funcionário Que te marcou Teve uma professora Que me marcou Que ela era Ela embaçava muito Na minha, tá ligado? E ela era Tipo de Geografia Se eu não me engano Ela era de geografia E ela Embaçava muito na minha Muito, muito mesmo Era bem rigorosa Eu nunca fui chamado Na escola Eu sempre fui brincalhão Mas nunca fui chamado Na escola É a primeira vez Eu fui chamado Por motivo dela Ela me chamou Eu não lembro O que aconteceu Eu acho que A gente ficava Tacando bolinha No ventilador Que era aquele ventilador De teto E aí eu fui Taquei o caderno Tá ligado? Putz, grilo Nossa O caderno voou longe Ela entrou na hora E ela me chamou E aí A gente Minha mãe foi pra diretoria Pela primeira vez E única também, mano Primeira e única vez Foi que minha mãe Foi chamada pra diretoria E cara Tipo assim Ela não foi Nesse dia E aí acabou que Eu não saí como culpado Tá ligado? Porque Tinha outras questões também Que Ela pegava no meu pé Meio que Não sei Sem motivo Eu não sei o motivo dela também De pesar tanto na minha Mas enfim Essa professora de geografia Foi a que me marcou mais E foi a que mais A gente teve desavença Em questão de Sala de aula De brincadeiras E de Trabalhos Se você pudesse voltar No tempo O que você diria Para você mesmo Naquela época Bom Fernando O que eu falaria Pra você Nessa época É que você sempre Foi um moleque sonhador Você sempre criou Expectativas E você sempre Tentou se empenhar Nessas expectativas Mesmo você sendo Uma pessoa muito limitada Não desiste do seu sonho Porque você pode ter certeza Que um dia Esse sonho seu Vai se realizar Porque Eu sou você, mano E você criou Uma bela família Mano Amigos tops E você está Crescendo cada vez mais Então Nunca desista Dessa parada Do seu sonho